A Escola Luísa Ferreira, desde 2015, realiza feiras de conhecimento com um tema especial. Esse ano, o tema escolhido foi leitura. Os alunos do quinto ao terceiro ano, juntos com um só objetivo, incentivar a leitura como a melhor forma de aprendizagem. É um projeto da Seduc, aqui do nosso estado. É um projeto bom porque visa aperfeiçoar, melhorar a leitura e a interpretação dos nossos alunos. Então, este ano nós pensamos também, vamos trabalhar este tema. E nós estamos trabalhando desde o quinto ano, né? Estamos fazendo, assim, um passeio da literatura e um passeio não só na área da língua portuguesa. Mas a comunidade vai poder observar em cada sala que eles entrarem, que vai ter a leitura na matemática, a leitura na química, na física, na educação física, na língua portuguesa. Ou seja, nós queremos que os nossos alunos compreendam que a leitura, ela está em todo lugar e que ela pode ser prazerosa e que ela pode ser mais aproveitada por todos. Hoje nós podemos, assim, perceber que a questão da leitura, ela ainda é muito difícil para alguns, né? Nem todos gostam deste momento. E quando nós fazemos a feira, o que nós podemos observar? Primeiro, o envolvimento deles. É muito grande, todos participam, todos se dedicam para poder apresentar um bom trabalho, né? Para a comunidade. Então, isso para nós é um ganho muito grande, porque nós estamos formando alunos que gostem, que tenham prazer na leitura e que gostem realmente de estudar. E nós sempre pedimos, assim, que os nossos alunos precisam abraçar a causa da Escola Luísa, assim como qualquer outra escola, né? Mas eles precisam defender e nós queremos que eles também levem isso adiante, que eles defendam a leitura, que eles defendem tudo aquilo que eles vão aprender no dia a dia. O que não faltou foi muita criatividade da parte dos alunos, desde a leitura de cordel até histórias em quadrinhos. E alunos do nono ano estão sendo avaliados em uma competição a nível estadual, com o tema Dia de Ler Todo Dia. Eu e a professora, esse ano, resolvemos coordenar os nono anos, A, B, C e D. E daí a gente escreveu o projeto, a escola toda se envolve nesse projeto, faz vários projetos, né? E a gente enviou para a coordenação da escola. E a escola fez essa ponte entre a Cré, e a Cré escolheu o projeto para representar o nosso município. Durante os bimestres, a gente trabalha vários gêneros textuais, principalmente o romance ficcional, o romance romântico e assim por diante. E dentre esses livros, a gente fez umas escolhas, nós pedimos para eles que escolhessem os livros e transformassem esse livro, o romance, em qualquer gênero textual. Por exemplo, o mapa mental, que é um trabalho bem significativo para você poder mentalizar e poder entender melhor o conteúdo ao qual você está estudando. A dedicação ficou evidente na qualidade de cada material apresentado e o aprendizado que os mesmos demonstraram. O cordel é uma leitura bem simples. A gente pega o livro, a gente lê ele e a gente transforma ele em uma leitura bem mais simples do que ela já era. A gente coloca bastante rima e uma maneira que as pessoas entendam o livro diferente. Foi um pouco difícil no começo, porque a gente não tinha estudado o cordel. Só que como a gente já tinha lido alguns cordéis, a gente sabia que para a gente construir ele, a gente teria que ter uma mentalidade, porque o cordel é muito difícil de se construir por causa de rimas. Muitas rimas e ele tem que ser um livro pequeno, porque senão ele fica muito ruim de ler. Foi um trabalho que teve no início do ano, que a professora nos deu, que era sobre um livro, que contava mais ou menos sobre a história da Guerra Fria, sobre Stalin, sobre esse período aí. E como nós já tínhamos estudado esse livro e nós achamos interessante fazermos em História do Quadrinho, e nós pegamos esse livro. E a experiência foi um pouco nova, tentar fazer um livro como História do Quadrinho. Mas ainda bem que deu tudo certo e foi um sucesso.